Música Fala pessoal, o final de semana chegou e hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita de muqueca Mas não é uma muqueca qualquer não, viu? Todo mundo conhece a capixaba, a baiana, mas hoje nós vamos aprender uma de forno Quem vai ensinar pra gente é a Marina, que é influenciadora digital Dedica sua rotina a ensinar os seguidores ali receitas práticas Marina, essa também é uma receita fácil de fazer? Muito fácil, simples, rápida, do jeito que todo mundo gosta Então pessoal, caneta e papel na mão e lá vem os ingredientes 800 gramas de filé de tilápia, 1 pimentão, 2 cebolas médias picadas, 2 tomates, 2 colheres de azeite 1 meia garrafa de leite de coco, azeite de dendê, 5 batatas pré-cozidas, sal, pimenta e cebolinha Ou qualquer tempero que gostar Pronto, já notou os ingredientes? Então agora é hora do modo de preparo Marina, o primeiro passo é temperar a tilápia? Isso, primeiro a gente vai temperar a tilápia Eu vou usar aqui meu temperinho que é de sal, alho, cebolinha, salsinha Mas você pode estar temperando do jeito que mais gostar, com o tempero que mais gostar Com o que tiver em casa ali, né? Exatamente, com o que tiver em casa Então agora é colocar a mão na massa aqui, ó Peguei meu tempero, vou passar aqui na minha tilápia toda Aqui tem 800 gramas de tilápia Aí a gente vem temperando assim, uma por uma Distribuir bem o tempero, né? Isso, exatamente O bom é que a tilápia é rapidinho no forno, ela cozinha rapidinho Então o primeiro passo é esse, né? Temperar o peixe e agora a gente vai montar as camadas Perfeito, então o próximo passo agora é montar as camadas na travessa Como se fosse uma camadinha de lasanha ali Isso, exatamente Bora lá então, começa pelo azeite? Isso, eu vou forrar aqui o fundo da minha travessa, ó Com um pouco de azeite Aí agora eu venho com a minha batata, já tá pré-cozida E eu cozinhei ela com um pouco de sal Aí eu vou montando as camadas Gente, é muito fácil Super simples, rápido Olha, eu tô vendo que os ingredientes, né? Por exemplo, azeite, se utiliza ali a batata, né? Cozida, até o filé de tilápia Você que também é nutricionista É uma receita, digamos assim, saudável? Sim, é muito saudável, né? Por causa da tilápia Tem os legumes, né? O azeite, é muito, muito bom mesmo Dá pra substituir aí, ó, uma refeição A cebola Cebola roxa ou pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma Eu gosto mais da roxa, eu acho o sabor dela mais gostoso Mais marcante também É, aí agora eu venho com o pimentão E com a rodela de tomate Agora eu venho com o meu peixe Só montando as camadinhas Sim Só montando as camadinhas Agora eu venho de novo Com a batata Faz uma nova camada Uma nova camada Aí agora eu venho, ó, com o azeite de dendê Vou jogar aqui por cima Azeite de dendê dá um toque especial, né? Todo Dá todo toque especial E o leite de coco Aí a gente joga assim, ó Prontinho Só isso? Só isso E agora é só levar pro forno? Só levar pro forno Pré-aquecido, né? Pré-aquecido, mais ou menos uns 40, 45 minutos Forno médio Então pessoal, agora vocês vão ver a magia da televisão Que ela já vai colocar aqui no forno E num instantinho vai ficar pronta Bora lá? Falei pra vocês que com a magia da televisão Tudo é muito rapidinho E olha só como que ficou bonito Tomatinho ali dá uma cor, né? Uma beleza a mais Aí agora a gente vai finalizar com salsinha Ou coentro Como vocês gostarem mais Eu gosto de bastante salsinha Eu acho que dá um toque super especial E tá pronto Perfeito, por exemplo, pra um domingo, né? Isso, um domingo, família Junta todo mundo na mesa E o cheiro tá maravilhoso, né? O cheiro tá bom Mas será que o sabor também tá igual o cheiro? Eu me garanto Pois é É o que eu vou descobrir agora Porque chegou a melhor parte Vou experimentar Vamos lá Chegou então a hora da verdade, né? É isso aí Bora lá então? Sem cerimônias Vamos comer? Gente, sensacional Parabéns, viu? Obrigada Muito bom mesmo Excelente Eu gostei demais E claro Vou ficando por aqui Terminando de comer Até mais, pessoal Tchau 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 Tchau